Vamos dar início então a videoaula sobre a instalação do JDK no Windows. Para isso a gente precisa primeiro fazer o download. Então vamos usar o Google aqui, procurar como Oracle JDK. Aparece aqui como primeira opção na busca. Selecione essa primeira opção de download que é a versão do JDK 7. Clique aqui para confirmar que você aceita os termos da licença da Oracle para usar o JDK. No caso eu vou escolher o Windows 64, que é a versão do meu Windows e mandar baixar. Bom, enquanto a gente está baixando, vamos fazer um teste aqui para comprovar que não tem nenhum Java instalado na minha máquina. Então eu vou usar o comando java-version. Não retornou nada. Também vamos testar o compilador javac-version. Também não retornou nada. Outro teste que pode ser feito é se a gente criar uma classe. Então para isso eu vou criar aqui um pacote no C2. Vou chamar de My Project. Vou abrir agora o meu editor de texto e criar uma classe chamada Hello. para que a gente possa testar o nosso JDK depois da instalação. Então public static void main. Vamos adicionar aqui o método principal. E colocar uma mensagem através do SystemOutPrint. Para depois que a gente compilar e executar, a gente tenha um retorno na tela. Então vamos escrever aqui algo como JDK instalado com sucesso. Ok. Vamos salvar a classe. Vamos salvar lá dentro do pacote My Project. Da pasta My Project. Chama o arquivo de Hello. Ok. E agora eu posso até fazer o teste aqui. De compilação. javahello.java javac-hello.java e não me retorna nada. Porque a gente não tem o JDK instalado. Bom. O download já foi feito. Vamos para a instalação. Não altere nada durante a instalação. Vamos deixar que o Java seja instalado no seu local padrão. Vamos esperar que demora um pouquinho essa instalação. Aqui clique em Next também. OK. Instalação concluída. Vamos então agora abrir o painel de controle. E configurar as variáveis de ambiente. Então. Errei aqui duas vezes. É o painel de controle que eu quero. fazer. Que bem esse sistema. Alterar configurações. Avançado. Variáveis de ambiente. Então. Aqui na janelinha. Vamos adicionar. Não. É um botão novo. Adicionar o javahome. Que é a variável de ambiente do Java. Então. O local. A gente. Vai ser o local onde foi feita a instalação. Arquivos e programas. Java. JDK. Termina com o 21 ali. Que é a versão do JDK. Copie esse endereço. E cole aqui. OK. Agora a gente precisa adicionar no path. Certo. Só clicar com a letra P. Aqui que ele vem para o path. Clica em editar. Copie. A linha. Se você quiser. Eu vou copiar. Porque fica mais fácil. Vou colar aqui mesmo. No. No editor de texto. No final da linha. Eu coloco. Um ponto vírgula. É. Sinal de porcentagem. Java home. Java home. Sinal de porcentagem. Barra. Bin. Bin. É o diretório. Onde tem. Todos os arquivos executáveis. Do JDK. E aí. É só. Colar. Substituir. Apago. Esses antigos. Coloco. Essa nova linha. E salvo. Coloco. E. Agora. Eu vou criar uma variável. Chamada. Classpath. O Classpath. Vai ser a variável. Vai indicar. Para o. JDK. Para o sistema operacional. Onde o JDK. Onde ele deve encontrar. As bibliotecas. do JDK. Então, para que sejam feitas as compilações, ele precisa saber onde estão as bibliotecas. Então, é só setar ali com ponto, ponto, vírgula, javahome. Agora, a gente já pode testar aqui a versão java-verse. Temos a versão. Agora, o javac. Às vezes, o javac não funciona direto. Então, você fecha a janela aqui. Se abrir de novo, ela deve funcionar. E, às vezes, é preciso até iniciar o sistema operacional. Vamos ver o que vai acontecer. No meu caso, o javac-verse1, ele já pegou, o javac não precisei iniciar. Então, agora a gente pode entrar na pasta, no diretório myproject, está ali o nosso arquivo hellojava e compilar o hellojava. E, agora, a gente tenta executar. Hello. Está aí, JDK instalado com sucesso. Então, é isso, pessoal. Maneira de fazer a instalação. Lá dentro da pasta myproject, é o hello.class, que é o arquivo hello.java depois de compilado. Eu espero que agora seja fácil aí para vocês executarem a instalação do JDK. Até a próxima.